Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco mais para vocês sobre o avaliador premiado porque percebi que tem muita gente perdida aí pela internet buscando mais informações, não achei nenhum vídeo completo como eu vou te passar aqui, então fica até o final que eu também tenho alguns alertas importantes para te passar e te informar aqui também se de fato ele funciona, se paga, se você vai fazer uma renda extra, tá? Então fica até o final Já de início eu te informo que o site correto para você adquirir o avaliador premiado está aqui abaixo na descrição do vídeo e é fixado no primeiro comentário. Esse já seria o meu primeiro alerta, tá gente? Porque devido ao sucesso aí de vendas de gente que estão comprando esse aplicativo para fazer uma renda extra pessoas aí se aproveitam, clonam o site oficial, colocam aí links aleatórios pela internet, por outras redes sociais WhatsApp, Facebook, Instagram, para você clicar, então eles roubam os seus dados de cartão, clonam ele e você acaba não recebendo nenhum acesso para o avaliador premiado, tá? Então muito cuidado e atenção Então gente, o que é o avaliador premiado? Ele é um app, tá? É um aplicativo que você vai baixar no seu celular após a sua compra, tá? E serve tanto aí para Android quanto iOS, então não se preocupe E você fará então avaliações aí para grandes marcas, né? Que elas têm essa parceria com o aplicativo Então você vai avaliar looks, produtos, né? Qualquer tipo de coisa que tem aí no aplicativo E você vai dar então, olha, sua avaliação, sua opinião sincera referente àquele produto ou look E isso é muito importante, tá gente? A empresa, ela já tem essa parceria com o aplicativo porque eles precisam da sua opinião Porque infelizmente, gente, há anos atrás as empresas, elas não tinham a opinião, né? Não tinha como saber, porque agora com a tecnologia, né? Em nossas mãos é tudo mais fácil Então muitas vezes eles lançavam o produto, uma roupa e não vendia, né? Ficava lá estocado, as empresas poderiam até mesmo quase quebrar com aquele produto parado Então para eles não perderem mais dinheiro e tempo, eles pegam sim então a sua avaliação sincera Querem saber se você gostou, se não gostou, tá? Então você vai ser remunerado por isso, olha que legal, né? Então você vai dar sua opinião, vai fazer sua avaliação E após um tempo ali de acumulo de valor, você pode sim estar fazendo saque para a sua conta via Pix E você já imaginou aí então você fazer de R$50, R$100 ou mais por dia somente de avaliações No avaliador premiado, vale muito a pena Tem muita gente colocando muito dinheirinho aí no seu bolso com essa renda extra Mas muito importante você saber também que você não vai ficar rico com o aplicativo, tá gente? O avaliador premiado ele vai te ajudar sim a fazer uma renda extra Mas não sonha aí achando que agora eu vou parar de trabalhar Essa vai ser minha renda principal Não, usa aí no seu dia a dia, no intervalo do seu almoço No transporte que você esteja aí no seu trabalho, seja metrô, ônibus Então se dedique um pouco por dia Porque é muito importante que pelo menos ali 15, 20 minutinhos, meia hora Já é o suficiente para você fazer uma renda extra E um outro alerta que eu quero te passar que é muito importante Quando você for adquirir o avaliador premiado Você coloca os seus dados corretamente, tá gente? Coloca o seu e-mail certinho, nome, CPF Porque você vai receber todo o seu passo a passo e acesso ao aplicativo por e-mail Então não coloque ali um e-mail que você não usa Que você não tenha a senha para acessar Então muita atenção Então sim, gente, o avaliador premiado ele funciona Vale a pena, não é golpe, tá? Então use certinho, faça conforme é instruído Avalie todos os dias um pouco Para você com certeza fazer uma grana extra legal, né? Entre 800, 1000 e 1500 Tudo vai depender do quanto você vai se dedicar Certo? Então eu fico por aqui Qualquer dúvida, deixe sua mensagem aqui abaixo Que eu vou te responder E mais uma vez, te lembrando que o site correto e oficial Está aqui na descrição do vídeo E é fixado no primeiro comentário Certo? Até mais!